Um gesto que pode salvar vidas. Hemocentros de 15 estados e do Distrito Federal promovem durante esta semana uma campanha para agradecer e incentivar a doação, especialmente em tempos de pandemia, quando houve redução nos estoques do país. Com a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, os hemocentros esperam reverter a queda nas doações. Os estoques aqui do hemocentro de Brasília estão abaixo do ideal para todos os tipos sanguíneos devido ao menor número de doações desde o início da pandemia. Nos dez primeiros meses do ano, foi registrada uma média de 155 doações por dia. Em 2019, nessa mesma época, esse índice era de 167. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, os estoques caíram 20% em outubro na comparação com o mesmo período do ano passado. Com a retomada dos procedimentos seletivos, a demanda de sangue aumenta e a gente precisa retomar o nível de doações que a gente tinha antes da pandemia. Em apoio à campanha, a primeira-dama Michele Bolsonaro visitou o hemocentro acompanhada de ministros. Ela tem incentivado doações de sangue, inclusive nas redes sociais. Você que pode doar, venha fazer sua doação. E quem não pode, incentive três pessoas a fazer a sua doação de sangue. A Letícia também atendeu ao chamado e não teve receio de doar, mesmo com a pandemia. É gratificante doar, porque salvou vidas, né? E já teve pessoas na minha família que precisou e teve como suprim, entendeu? Nós diminuímos o número de pessoas presentes no hemocentro o tempo todo. Há distanciamento nas salas de espera, todo mundo usando equipamento de proteção individual, de forma que é completamente seguro o vi doar. No Brasil, existem 32 hemocentros públicos. E para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde.